E aí pessoal, beleza? Aqui tá falando com vocês, é o Alex trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje pessoal, vou trazer aqui um vídeo muito legal pra vocês, então já deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se tudo é certo, vai sair no domingo de Páscoa, o especial de Páscoa aqui do canal pra vocês. Uma grande receita que eu gosto muito de trazer esses vídeos pra vocês, coisas assim que eu nunca fiz. E hoje nada melhor do que fazer um ovo de Páscoa, estamos na véspera da Páscoa, estamos gravando no sábado. Vamos tentar, mas não vai ser qualquer ovo. Eu comprei na internet um molde pra fazer um ovo de 5 quilos. 5 quilos! Não vai ser qualquer ovo, vai dar certo? Não sei, já fiz ovo? Não, nunca fiz. Mas primeiro eu vou mostrar o molde pra vocês, que até eu me assustei a hora que chegou. Calma aí, eu vou apresentar aqui, tá meus primos, Pedro e Miguel. Eu sou o Chocobezu! Tá aqui o Matheus. Só vem aqui pra comer, não vou ver. O Nicolas. E aí Nê? Oi. Minha tia que vai ajudar. Oi. Pedro, ela que é a cozinheira que vai me ajudar hoje. Pedro, abre aí, porque até eu fiquei assustado com o molde. Agora tem que ter força. Explode a calça! O que é isso? Explode a calça aqui! Aí, puxou, puxou. Tem outro aqui? Tem outro, tem outro. Vai, vai, vai! Puxa! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Nossa! Abriu! Calmou, calmou, senão quebra. Nossa! Nossa! Um ovo! Eita! Olha, pessoal, que ovo enorme! Olha isso! Nossa! O que você achou da forma, Pedro? Gigante! E você, Matheus? É, enorme, dá pra fazer um ovo grande. Você acha que vai dar certo, Pedro? Você tá com vontade? É, eu tô com confiança, mas eu não sei se vai dar muito certo, mas eu tô na história. E hoje ele tá num lugar diferente. Onde que eu tô se residindo esse vídeo? Na minha casa! Hoje tiver... Oi, pode falar. Eu tô aqui, mas eu não tô pra fazer, não. Só tô pra experimentar. É, ele vai olhar, pessoal. Eu cheguei aqui, ele tava aqui. E ele vai apreciar essa obra de arte que vai ser esse ovo de 5 quilos. Eu não sabia o ovo. Ó, pessoal, o chocolate aqui, a barra de 1 quilo, ó. Da Nestlé. Nossa, dá até vontade de provar. Olha, as criançadinhas aqui. Tá louco. Olha, Karine. Calma aí, a hora que for abrir, eu deixo. Ó, pessoal, agora tá cortando aqui o chocolate. Ó, a barra de 1 quilo aqui pra vocês. Ó, vai despejar aqui. Vai fazer em banho-maria, Tia? É, derrete no banho-maria e depois eu vou... Ó, pessoal. E aqui é o molde, ó. O Pedro tá aqui, ó. Tamanho da sua pança. Minha pança. Nossa, o senhor. Nossa, parece um pança. Tá pano na minha pança. Já ficou pronto? Eu tô gravando. Mas você foi lá e voltou? Ficou pronto? Já ficou pronto. Mostra aí pra nós. Esse daqui... Esse daqui você ganhou da sua madrinha, que é da minha mãe? Sim. Vai, vai indo. Cuidado com o balde. Hã? Ó, minha mãe tá aqui também. Abra aí, Maião. Mais uma de 1 quilo. Olha aqui. Dá vontade, mãe? Nossa, que barrola. Olha aí, olha como que tá ficando esse leite. Olha, deixa eu mostrar aqui certinho o detalhe da barra. Olha aí. Nossa. Você espia. Quer sementar? Eu ia pôr rapidinho no micro-ondas, né? Experimenta. Calma aí, mãe. Tô, Pedro. Experimenta. Tô, Anícolos. Pode experimentar, vai. Não sei muito, não. Não? Ô, louco. Ele deu isso, tá? Nossa. Gostei. Dois contra um. Ganhamos. Ó, pessoal. Tá picando aqui. Ó, você vai picando assim. Aí, que beleza. Pra facilitar... Fazer o quê mesmo? Pra depois derreter. É, derreter. Olha como que tá ficando aí. Picar ele bem miudinho. Pra ficar bom, né? Pra depois você poder derreter. Opa. Ela é a picadora. Isso é barriguosa. Eu sou o Gordobins do Chocolate. Olha, amiga da Bancê. Oi. Não gosta de ser filmado. O que vai fazer, amigo? Ó, pessoal. Tô fazendo o banho-maria agora pra derreter. O chocolate foi picado pra facilitar, né? Derreter. E depois que tem algum passo, que eu nunca fiz isso. Depois tem que pôr na água gelada pra esfriar. Ah, sim. O banho-maria na água gelada. Ele tá ficando bom, pessoal. E parece que tá o silêncio maior. Ó. Ai, ai, ai. Cuidado. É o quê? Eu tinha um bagunceio. Vocês têm que tomar cuidado. Essa senhora quer falar alguma coisa? É o bicho-chocolate, eu sou. Olha, pessoal. Que delícia que tá ficando bem derretidinho. Nossa. Acho que derreteu bem, né? Ô, ficou bom demais. Tá ficando? Ficou não. Tá ficando. E vai ficar, né? E aí? E eu tô sempre aqui. Eu não posso faltar dos vídeos de comida. Não pode, né? Não posso, de jeito nenhum. Eu tô. Nos próximos vídeos eu vou participar também. Você é o coelho da páscoa hoje agora. Não, eu sou o choco-gordo. Ó, pessoal. Daqui a dia eu vou ter um canal também. Ó, isso aí. Tem que gravar, não pode parar. Ó, pessoal. Vai adicionar pra dar aquele choque térmico. Aí depois já adicionar no molde. O que que é? Isso. Depois já vai jogar na forma. E a forma tá aqui, ó, pessoal. Ó. Tá tudo curioso aqui pra ver. Tá, não tá fácil. Tá pro câmera chegar perto da obra de chocolate. Ó, pessoal. Começou a colocar aí. Vamos ver como que vai ser. Como eu nunca fiz isso. E ainda mais é um ovo bem gigante. Aí. Já derreteu a primeira parte. Vamos ver como que vai ficar. Ó, pessoal. Já tá ficando perfeito o molde. Tá ficando muito top. Ó. Ficou muito legal. Deixa eu falar um aviso pra turma aí. Opa, calma aí. Pode falar. Se esse vídeo tiver 200 likes. Opa, opa. Quanto? 200 likes. 200. Então já tem que deixar... O like. Ah. Aqui já tem 3 likes. A gente vai fazer um ovo de... De 10 quilos. Ô, louco. Calma. Calma, produção. De 10 quilos. Então, beleza. E eu vou falar de vocês deixar muito, né, pra acabar... De vocês deixar uns... 2 mil likes, né, pra acabar fazendo de 20 quilos. Tá exagerado isso daqui. Vamos seguir esse daqui primeiro. 200, beleza? 200 likes. Então, fechou. Agora, pessoal, vai colocar na geladeira pra gelar essa parte. Tem... Quanto tempo, você acha que tem que ficar, tia? O rolé. Pode falar, né? Ó lá, pessoal. Agora vai ficar um tempinho ali gelando e já já voltamos com vocês, beleza? Ó, pessoal. Fazendo mais um pouco pra colocar mais uma camada lá. E o Pedro Miguel tá esperando, né? Tô esperando a construção de chocolate. Aos poucos tá saindo, né? Saindo. Isso aí. Ó como ficou. Tá ficando bom, né, tia? Agora você vai fazer o acabamento, mais uma camada. É, mais uma camada. Porque veio um molde só, né, pessoal? Achei que ia vir dois, mas dá pra fazer assim, a primeira vez. A gente vai fazer devagar. É. E é um... Não é de um quilo, né? É de cinco quilos, tudo é certo. Mas a mãe vai trazer até uma balancinha, pessoal. Vou mostrar o acabamento. Ele gelou um pouquinho. Vai que vai. Ó, pessoal. Tamo colocando. Acho que a mãe vai colocar mais aquele lá. Pra... Pra dar um pouco mais de dois quilos já desse lado. Que isso daqui é a primeira parte. E já escureceu, mas tamo fazendo, né, tia? Tamo. Na luta. Na luta. Né, Pedro? Zumbi. Zumbi. Então, pessoal. Primeira parte... A primeira parte do ovo ficou pronta. Tá gelando aqui. Agora tem que esperar... Quantos minutos, mais ou menos, tia? Uns dez minutos. É, uns dez, quinze minutos. Deixar gelar bem pra daí já fazer a segunda parte. O que que a mãe vai fazer agora? Amei. Comi? Pra isso é bom, né? Daqui a pouco lá e volta. Eu falo. Ó, pessoal. Tá indo picar mais duas barras. Pra já deixar no jeito que minha tia tá terminando aquele pedaço. Pra depois já tá pronto, né, mãe? Ó. Nestlé, próprio patrocina nós. Pode picar. Agora eu vou começar a picar essas duas barras. Já escureceu, né? O vento. O vento, né? Eu sou fantasma, chocolate. Ele não tá bem, tá bêbado já. Então, pessoal. Agora eu vou picar aqui um pouquinho. Mas se der pra aproximar um pouco, o Pedro Miguel tra... Nossa! Difícil. Precisa picar em pedaços muito grandes? Tem que ser bem miudinho. Bem miudinho? É. Nossa, eu sou o Master Chef. Não é isso? É, você faz assim e depois você dá outras picadas no meio. Eu sou o mini câmera. Aí faz uns retalhos de chocolate. Não, o pai é que ele é brabo no chocolate. O que quiser, ano que vem, vocês podem encomendar chocolate comigo. Tá bom então, né, Pedro Miguel? Você vai ver quantos ovos. Ovo de 50 gramas eu faço. A Cacau Show está postrando... Quer protocinar esse vídeo. Quem? A Cacau Show. Nossa, Cacau Show, patrocina. Aproxima a mãe, mãe. Agora olha onde eu tô ficando aqui pro pessoal ver. Pode abaixar a câmera. Pode chegar bem perto. Filma bem. Eu aqui, ó. Ó, pessoal, a barra não é assim molinha, né? Dá mais com a faca, dá meio escorregando. Eu sou prático nessas coisas. Aí tem que fazer alguma coisa, pessoal. Que minha tia tá fazendo lá dentro. Ela tá terminando de mexer. E ele é bem forte pra conseguir picar, né, Pedro Miguel? É. Tem força, não tem? Força, meu filho! Força! Já já vai e volta. Ó, pessoal. Piquei já uma barra aqui, mais uma barra. Tem essa daqui sobrando. Vamos levar essa daqui. Se caso depois for precisando, depois picar a outra, né? Vamos ver como que tá o processo lá dentro. Pessoal, chegou a hora. Vai, tia. Que dê certo. Nossa. Melhor tirar fome, né? É, mas ele não vai virar em cima? Deixa eu pegar o fome. Vamos ver como que vai ser aqui. Ó, pessoal. Agora vai virar. É hora de tudo mundo silêncio. Porque se der certo, comemoração. Chega aqui. Certo, certo. Vai, né? Vai, tia. Vai, tia. Nossa, que medo. Atenção de todos. Vai, derruba a casa. Que medo. Nossa, dois, não dá pra ver. Tá escuro, né? Tá. Ai, tia, eu tô com medo, tia. Sério, eu tô com medo porque se der errado... Né? Meu Deus! Opa! Não, Mali, quebrado. Esperar um pouquinho, né? É, tem que esperar que ele vai sair. Com a atenção de todo mundo. Lula! Vamos lá, Rula! Nossa, deu certo! Que não, não pode. Não pode colocar a mão, você pode colocar a mão. Lé, pô ele na geladeira. Não, tá, porque tá muito bom. Quem foi colocar a mão? O Matheus queria, pode colocar. Nossa, pessoal, ainda bem que deu certo De tirar o ovo lá sem quebrar. Eu vim cortar mais uma barra, que é a última. Vou mostrar aqui pra vocês Pra gente já continuar a outra parte Pra já terminar, já tá escuro. Já é o quê? Deixa eu ver aqui no celular. Vai dar oito horas agora. Oito horas da noite. Então, tamo aqui gravando muito legal pra vocês. Espero que vocês gostem, né? Né, Pedro? Sim! Tá muito legal, né? Sim! Ó, aqui, mais uma tigelinha. E vamos que vamos. Agora iniciando a segunda forma, né, tia? Isso, agora é a segunda parte. É, a segunda parte. A forminha já... O outro tá lá gelando. E vai que vai. Cortei mais esse daqui. Oi! Agora vamos que vamos. Vamos ver como vai ficar. Vai, Pedro! Mostra a surpresa. Vai, Pedro! É! Abre a mão! Uma pra cada um. Uma moeda pra cada um. Uma moeda pra cada um. Abre a mão pra cada um. O que que eu posso comprar com isso? Chocolate! Colocando aqui a outra metade, só mais uma camada. E tem mais um, aquele restinho ali pra derreter e ficar top. E a outra já tá gelando. Pra depois juntar, né? E embrulhar. E aí? Quero comer! Tô doido pra comer! Dormiu? Dormiu? Quem? Você? Você não acostou aqui e não dormiu. Nossa! Vai, vai! Ó, pessoal. A última... Camada. A última camada. Tá ficando top. Mar um pouquinho, depois esfriar um pouco. E colocar depois que gelar, né? Aí juntar. Depois comer. Olha, tá tudo aqui. Estão com sono já? Não. Agora, pessoal, tá terminando a última camada, né, tia? É, essa é a última. A última. E vai ficar um ovão top. É, vai ficar lindo. Nossa! Ó! É, pessoal. O soninho vai batendo, mas é tão terminando isso daí. Já é mais de nove horas, porque demora todos os processos. Minha tia tá ajudando, tem que derreter o chocolate, fazendo por camadas. E a gente só tem um lado da forma. Eu sei que eu comprei um lado, mas tá dando tudo certo. Logo já vai terminando. E vai ficar pronto. Vamos embrulhar pra vocês. Então, não percam, que tá ficando muito legal. Ficou bom, tia? Bom. Nossa, deixa eu mostrar aqui direitinho. Nossa, agora não tem perigo de quebrar? Nossa, dá um medo. Nossa! É que o fundo ele fica mais grosso, né, galera? É, é a pano. 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 Ó, pessoal, tá deixando no jeito essa parte enquanto a outra tá no frio, olha aí. E ficou... Deu certo, né, tia? Olha aí. Nossa, que bonito que tá ficando. E o que que tem pra colocar? Olha esse, né? Nossa, beleza. Olha esse paraíso. Ó. Nossa, tá pronto, tia? Essa parte tá pronta. Coloca os bombons pra fechar, né? Hum, você já colocou já? É, não, já coloca. Pode colocar o chocolatinho, Pê. Ouro branco, mas a mãe toca. Quem que não gosta de chocolate? Coloca aí. Vai. Coloca ali. Olha aí, tá ficando... Ó, é que a pano assim. Cheia. Cheia. Pessoal, ó. A outra parte tá aqui, ó. Logo tá pronta, logo tá pronta. Acabou. Acabou? Vai guardar lá? Qual que vai colocar? Nossa, ficou bonito demais. Tem esse daqui da Radius, que você monta um macaco. Agora chegou a última parte final, dá até um frio na barriga, mas na primeira parte tava mais com medo. Pode ir, né? Pode, pode ir, vai devagar. Olha o pessoal, é. Nossa, mas já saiu? Que fácil, aê! Olha. Olha o pessoal, que bonito. Olha, vocês estão até me vendo, faz lá o Matheus aqui, ó. Eu estou muito feliz de estar participando mais uma vez dessa empresa. Eu fui contratado e dessa vez eu não pude experimentar nada. Muito obrigado. É, e vim pra experimentar. Olha, esse daí vem. Faz dois vídeos, eu já vi num bar a lasanha, agora é da empresa enorme de chocolate. E, né, eu ia experimentar também. Deve ser bom. Agora vai, vai brulhar. Aí pessoal, ele participou do vídeo da lasanha, que tava bom demais. Essa daqui ficou mais pesada que a outra. Vai, Matheus. Olha o cofrinho, o ano que vem. Olha, pessoal, olha o tamanho que ficou esse ovo. Olha, parece um ovo de dinossauro. Você já foi, Pejada? Não vai pôr bem. Não vai, não vai pôr bem. Nem pôr bem, só um desenho da descorte. Se não é um chocolate. Vai, vai, coloca, pra gente já embrulhar, senão vai derreter. Aqui, só vai. Vai, vem, vem, vem. Agora, pessoal, dando trabalho aí pra embrulhar, porque o ovo ficou gigante. E aí, Matheus, o que você tá achando? É, parece que o esse é muito bom esse ovo. Não, vai ser perfeito. Vai ter moedinha pra você comprar muita coisa. Tem chocolate, tem tudo. Nossa. É o ovo da embarcação. Vai terminar aqui, pessoal. Já já vai bem. Tá terminando, né, tia? É, agora só dá um laço. Só o laço. Arro. Eita, pessoal, é grande, hein. Nossa, ficou pronto o ovo de 5kg. Parabéns. Nossa, tem que agradecer minha tia. Obrigado, tá, tia? Olha. Nossa. É o bebê. É o bebê. Então, pessoal, o ovo ficou pronto de 5kg. Deu muito trabalho. Eu quero que você deixe o like, inscreva no canal. Quero agradecer minha tia, tá, tia? Obrigado, vim aqui gravar. Porque foi um projeto que a gente já tá discutindo há muito tempo. Quase que não chega forminha pra fazer o negócio. Porque tem que ter forminha, senão não tem como. Uma Feliz Páscoa pra todos vocês. Eu acho que o vídeo vai sair no domingo. Que é nada mais justo do que sair no domingo. É um vídeo extra, né? Me siga no Instagram. E, olha. Ficou bom? Parabéns, não. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa pra todos. Até o próximo vídeo. Falou aí. Tchau. Fui. 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 Fui.